A Superintendência dos Serviços Penitenciários, SUSEP, recebeu 408 novos agentes penitenciários. Substituirão PMs no Complexo Penitenciário de Canoas e voltarão ao policiamento ostensivo nas ruas. A cerimônia de formatura, nesta terça-feira, reuniu a Cúpula da Segurança Pública no auditório Dante Barone, da Assembleia Legislativa em Porto Alegre. Com a entrada desses servidores da SUSEP, aumentou no atual governo, isso corresponde a 25% do número de servidores da SUSEP. Isso dá dimensão quanto esse governo tem investido em segurança pública. Então isso é fundamental. Quais são as consequências da entrada desses servidores? Isso vai nos permitir abrir imediatamente a penitenciária de Canoas e também reforçar alguns presídios que estão com deficiência de pessoal. Isso também vai nos permitir, quando for inaugurado o presídio que está sendo construído pelo grupo Zafari, ter servidores em número adequado para, enfim, atender essa penitenciária. Esse é o caminho. A segurança pública precisa de recursos e gente. E esse é o caminho. Nós já estamos fazendo o maior concurso de segurança pública do Rio Grande do Sul, por decisão do governador, e a entrada desses servidores da SUSEP, 480, é um grande reforço na área da segurança pública. Os presos do complexo de Canoas, que tem 2.800 vagas, não farão parte de facções. Já estão designados esses servidores ou parte deles para a penitenciária de Canoas e progressivamente, a partir já da semana ou da próxima, nós vamos começar a ocupar. Obviamente que lá nós queremos colocar presos com um perfil diferenciado. Então também está sendo feita a seleção para ver que tipo de preso vai para Canoas. Os recém-informados começam a trabalhar hoje. Bom, para nós é um alívio, porque a gente tem enfrentado esse problema de presos em delegacias junto com a SUSEP, sobre coordenação do secretário, e a entrada de novos agentes reforça a área penitenciária, abrindo possibilidade de novas vagas e diminuindo justamente essa questão de presos em delegacias, praticamente zerando essa expectativa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto